Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa nossa postura, uma postura interna de homens e mulheres em relação a esse infeliz conflito que mais uma vez acontece naquela região. Claro que nós já tivemos aí um entre Rússia e Ucrânia, que se estende até hoje, agora nós temos mais um ali no Oriente Médio. Não vou entrar tanto no mérito de quem começou, quem não começou, quem está certo, quem não está certo, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Vou justamente falar sobre, claro, ativações astrológicas, o que elementos astrológicos ativaram todos esses acontecimentos e como que é a nossa postura frente a isso. Eu vou usar aqui toda uma bagagem espiritualista, espiritual, das religiões lá nas suas origens, trazer um pouco para esse vídeo para a gente refletir qual é a nossa postura frente a isso, porque por mais que muitas vezes nós não tenhamos uma relação direta com esses acontecimentos, porque não nos atinge, não moramos perto dessas regiões. Lembrando, tudo que acontece com uma pessoa acontece com a humanidade. E todo o avanço individual em relação ao bem é o avanço da humanidade. E também toda vez que a maldade dentro de nós impera, de uma certa forma nós estamos atrasando o desenvolvimento e a evolução da humanidade. Então esse vídeo é um vídeo com abordagem espiritual. Eu não vou entrar no mérito da guerra, como eu falei para vocês. Então tem alguns elementos astrológicos que, claro, estão ativando esses acontecimentos e todo esse terrorismo. Então nós tivemos uma lua cheia recentemente e no dia que começou todo esse conflito, nós tivemos uma oposição da lua com Plutão, que ativou fortemente isso. Como falei e fiz um vídeo recentemente, antes mesmo do início desse conflito dos 43 dias intensos, porque os astros agora vão entrar na energia de Escorpião. Então tem vários elementos, o nódo lunar em Ares. Então tem muita coisa relacionada com esses dois signos que são mais combativos, Ares e Escorpião. Porque justamente Marte, ele é o regente desses dois. Mas lembrando, por que a guerra externa acontece? Ela acontece porque a guerra interior do ser humano ainda não foi aclarada. Os conflitos externos, eles só acontecem na nossa convivência, até mesmo com aquelas pessoas mais próximas. Isso só acontece porque internamente nós não chegamos ainda na paz. Internamente nós não chegamos ainda no equilíbrio. Internamente nós não conseguimos integrar todos os elementos. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões que acho que são importantes para esse momento. O que depende de nós? Qual é a nossa postura frente a isso? E como falei, a postura deve ser espiritual. Primeiro ponto que eu trago aqui, vou trazer alguns ensinamentos de grandes mestres. Mas assim, daqueles que são os maiores, que já é uma convenção entre boa parte da humanidade. Buda, Jesus, Lao Tse, vou trazer aqui também de Confúcio, que são os grandes. E tem outros, claro, muitos outros homens e mulheres. Mas vou trazer aqui algumas reflexões para a gente justamente olhar para essa situação com um pouco mais de claridade. Uma primeira reflexão de Buda, na qual ele fala que o ser humano, o ódio, ele não pode cessar pelo ódio. O ser humano não consegue cessar o ódio pelo ódio. O ódio, ele cessa com o amor. E ele disse isso 500 anos antes de Jesus, que essa é uma verdade eterna. Olhem só essa frase de Siddhartha Gautama, o Buda, que deu origem ao atual budismo, que hoje tem cerca de 500 milhões de, digamos, praticantes do budismo. Então essa é uma máxima que deixa bem claro, não é com o ódio que nós vamos ter que enfrentar o ódio. É com o amor. É o famoso dar a outra face, que próprio Jesus também falou 500 anos depois de Buda. Tem uma máxima também de Confúcio que diz que carece de toda virtude quem não ama o seu irmão. Olhem só, 500 anos antes de Jesus, carece de toda virtude quem não ama o seu irmão. Aqui, claro, a gente pode pegar essa frase e colocar para a nossa família, para as amizades, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. E, claro, isso vale também para todos os povos. Então, quando nós não conseguimos ver no outro o sagrado, quando nós não conseguimos ver no outro, na outra pessoa, a unidade, a conexão, carecemos de toda virtude. Carecemos justamente dessa consciência de que, por mais que estejamos separados fisicamente, por mais que tenhamos, muitas vezes, opiniões diferentes, no fundo, no fundo, a humanidade tem a mesma origem e vai ter que chegar a compreender um dia de que nós estamos indo para o mesmo horizonte espiritual. Vai todo mundo junto. Chegamos aqui e temos que ir todos juntos. Isso é um consenso em várias abordagens esotéricas, ocultistas, as religiões primitivas coincidem em falar a mesma coisa. Lao Tse, 600 anos de Cristo. Enfrente o ódio com o amor no coração. Olhem essa máxima, né? Como falei, por mais que, muitas vezes, não temos relação nenhuma com essa situação. Ou, pelo contrário, se você que está vendo esse vídeo tem parentes, tem amigos naquela região, enfim. Se nós alimentarmos a raiva, alimentarmos o ódio, se nós ficarmos desejando que um lado vença, que um lado mate mais pessoas, me desculpe, mas nós temos que, se nós estamos nesse patamar, nós temos que voltar lá na pré-escola e começar pelo básico. Porque não é uma questão aqui de quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Quem vai vencer, quem não vai vencer. Porque essa matança, que é quase que bestial, por quê? Porque, como eu falei antes no início, está envolvendo crianças, mulheres, idosos. É uma matança que, justamente, é bestial. É fruto da ignorância do ser humano. O que é a ignorância no ser humano? A ignorância em nós, ela acontece quando nós nos afastamos do nosso ser. No momento em que nós nos afastamos da luz interior, começa a maldade. No momento em que nós nos afastamos da nossa ética e da nossa moral interior, começa a se manifestar a corrupção. Começa a se manifestar todo tipo de maldade, todo tipo de erro. E, claro, a ignorância humana. Então, a ideia aqui, claro, como eu falei nesse vídeo, é tentarmos olhar essa situação, que é mais uma que a humanidade está vivendo, e talvez vai viver outras ainda, muito similares, é tentarmos ver essa situação de um ponto de vista um pouco mais elevado. Mas, para isso, nós temos que nos elevar. Nós temos que ir lá para dentro e olhar do ponto de vista do amor interno para essa situação. Porque, senão, a gente fica que nem um torcedor de jogador de futebol, ou de time de futebol, torcendo para um lado. A ideia não é essa. A ideia é que acabe logo isso. Porque, como eu falei, essa matança não leva a nada. Talvez só alimenta ainda mais o karma daquela região, que vai se retroalimentando com ódio e mais ódio e mais ódio. Não é assim que se resolvem as coisas. Os mestres do passado já nos ensinaram isso. Outra frase muito interessante de Confúcio, 500 anos antes de Jesus. A natureza do ser humano tende ao bem. Ou seja, o ser humano é bom por natureza. O ser humano é espiritual por natureza. O ser humano é profundo por natureza. O ser humano é luz por natureza. Em outras palavras, o ser humano é amor. Só que, na medida em que o ser humano não se conhece e não cultiva a sua vida interior, e não compreende que o ser humano também tem uma complexa guerra, que ele precisa lidar internamente e precisa equilibrar e gerar uma paz interna, se nós não fizermos isso, os conflitos externos aparecem. Desde uma pequena crítica ao vizinho, uma pequena crítica ao familiar, uma briga, uma briga de trânsito, e podendo chegar nessas proporções de guerras. Guerras que se manifestam, infelizmente, como massacres. Outra frase, vamos pegar Jesus aqui. Faça aos demais aquilo que queres que faça para você. Olhem essa frase, dita há dois mil anos. E que se nós olharmos para Confúcio, Confúcio também tem uma frase muito similar a essa. E foi 500 anos antes de Jesus. Isso é interessante de a gente perceber que os grandes mestres da humanidade sempre falam a mesma coisa. Só que, infelizmente, a humanidade caminha com passinhos de formiga, e sem muita vontade, como diz Lulu Santos na sua música. Então, trago aqui uma outra reflexão também, de um personagem que eu, particularmente, não sigo tanto, não busco tanto, não leio tanto sobre o Espiritismo, mas tem uma máxima aqui de Chico Xavier. É, se não podes implantar a paz no mundo, vença a tua violência íntima. Então, se você não pode colocar a paz no mundo, vença, pelo menos, a tua violência interna, a tua violência íntima. E todos nós temos uma violência interna. O que é essa violência? É a violência psicológica. Quando um ser humano deseja o mal para o outro, quando o ser humano critica o outro, quando o ser humano deseja que outro morra, isso já é uma violência. E o próximo passo é a violência física. De novo, frente a isso que está acontecendo, olhemos para dentro. Nós estamos limpando a nossa violência? Nós estamos limpando as raízes da nossa violência interna? Esse é o ponto. Não é a paz no mundo? Não é a paz lá fora? Não. Nós temos que olhar para dentro. E a tão falada jihad do Oriente, a jihad que significa a guerra santa. A guerra santa, todo ser humano tem que fazer. É a guerra interior. É a guerra entre a luz e a sombra que tem que chegar num momento de equilíbrio, tem que chegar numa harmonia. Essa é a visão dos orientais, a visão ocidental, medieval, a busca do graal. O que é a busca do graal? A busca do graal é a busca da serenidade. É a busca da paz, onde todos os elementos chegam a um equilíbrio interno. E tem uma máxima, que não é uma máxima, mas é uma letra de uma música recente, de um cantor que já faleceu, que eu acho que exemplifica muito bem esse momento que a gente está vivendo e como que nós podemos nos portar frente a isso. nas mínimas ações, como falei, num pensamento, numa emoção, numa fala, num comportamento. A famosa frase, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Essa frase é muito profunda. Eu também nunca escutei tão profundamente o cantor, o Charlie Brown, o grupo lá, enfim. Mas essa frase é muito profunda. Não é de nenhum cunho esotérico, religioso, mas o homem quando está em paz ele não vai querer guerra com ninguém. Então esse é o ponto. Busquemos a paz, mas a paz interior. De apaziguarmos a nossa violência psicológica, de apaziguarmos os nossos egoísmos, de apaziguarmos as nossas opiniões frente a tudo, porque isso foi muito comum, em 2020 todo mundo virou médico, porque todo mundo tinha opinião em relação ao que acontecia. Aí começa o conflito Rússia e Ucrânia. Todo mundo vira cientista político. Agora é a mesma coisa. Começa entre Hamas e Israel, todo mundo vira cientista político. Então nós temos que cuidar com isso. Temos que fazer a nossa parte. Então por mais que não tenhamos, às vezes, uma relação direta com isso que está acontecendo, nós temos. Nós fazemos parte da humanidade. E quando uma criança falece lá, uma mulher, um idoso, uma idosa, de uma certa forma, é uma dor da humanidade. Mas, claro, nós temos que olhar para isso e tentar, claro, ficar evitando, evitar também de ficar olhando muito isso, porque também, muitas vezes, a gente não consegue assimilar muito bem as cenas que nós vamos vendo. O principal, claro, o que depende de nós é, como falei, nós buscarmos o nosso ser, buscarmos a nossa essência, buscarmos esse elemento dentro de nós onde existe paz. Mas para isso, nós temos que entender que a guerra, claro, ela é um elemento da natureza, mas a principal guerra que nós precisamos entender e compreender e gerar uma serenidade, uma paz, é a nossa guerra interior. Então, repito, o intuito desse vídeo não é ficar falando do lado A, do lado B, não é esse intuito. Torço profundamente de que essa situação termine o quanto antes para evitar, como falei, a morte de civis, principalmente. E é isso. Essas são as reflexões. Deixei aqui reflexões que, obviamente, muitas delas não são minhas. são os grandes mestres e não temos nem o que contestar em relação a isso porque são grandes verdades, são verdades espirituais. E se nós, como seres humanos, colocássemos em prática isso de dentro para fora cada um de nós, sim, o mundo de paz é possível. E, quem sabe, um dia a humanidade consiga viver isso de forma muito prática. Como sempre, se você gostou dessas reflexões, deixe seu like. Isso faz com que mais pessoas dentro da plataforma vejam esse vídeo e, claro, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que tem um compreensão, discernimento para entender o que está acontecendo e buscar fazer a sua parte. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, se inscreva aí, ative ali o sininho, ative as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço e muita paz interior, principalmente, para todos nós. e até o próximo vídeo. Amém.